Começamos destacando o badminton. Olha só, o sonho começa a se tornar realidade. As obras do Complexo do Centro de Excelência em Badminton está sendo finalizado na Universidade Federal do Piauí, UFIP, em Teresina. E a edificação completa deve ficar pronta até abril, garantindo uma nova fase para o esporte no Brasil. O Complexo Esportivo, como centro de excelência da modalidade olímpica, que é a segunda mais praticada no mundo, terá mais que quadras de badminton. Com áreas de alojamento, imprensa e até lojas, o conceito da obra é para servir tanto para treinamento das seleções brasileiras, adulta e juvenil, como para realizações de competições. Os melhores atletas do país virão ao Piauí para se prepararem em uma estrutura com padrões internacionais. A execução do projeto custou quase cerca de 6 milhões de reais. E quando totalmente finalizado, em meados de maio, junho, por aí, será referência nacional para a modalidade. Hoje pela manhã, nós tivemos lá um café da manhã, um café da manhã para a apresentação do andamento dessas obras. E nós conversamos com o presidente da Confederação Brasileira de Badminton, o piauiense Francisco Ferraz, que está felicíssimo da vida. Confira. Ferraz, como é que você passaria para o telespectador, que não sabe a dimensão do badminton, não tem noção do alcance do badminton? O que você poderia conotar sobre essa obra? E, Herbert, nós estamos fazendo badminton no Piauí há 13 anos. E hoje a gente conseguiu observar que durante todo esse tempo, a gente acabou recebendo um presente muito grande. Deus abençoou esse nosso trabalho e estamos recebendo nossa própria casa. Eu acho que receber um ginásio, construir uma obra dessa em nosso estado, em nossa cidade, fazer esse investimento em nossa região, para melhorar a qualidade técnica dos nossos atletas, esse é o maior, é a palavra de maior sucesso para o nosso trabalho, né? Esse retorno, nosso maior retorno seria observar que vamos ter nossa própria casa. Uma casa diferenciada, né? Uma área diferenciada, onde a gente consegue atender desde a área técnica, a fisioterapia, a área de nutrição, a área de musculação, a parte de auditórios. Então, é multidisciplinar o espaço. Com a seleção brasileira aqui dentro. Bom, essa é a nossa maior novidade. Por quê? A gente vive de aluguel em Campinas, então a gente gasta uma fortuna. O investimento é muito alto para a Confederação Brasileira manter um espaço alugado, se você tem sua própria casa. Então, aqui vai ser a sede oficial do badminton nacional. A seleção brasileira vai estar aqui presente, treinando diariamente. E uma etapa nacional aqui em Teresina também, mais uma, porque a primeira teve a parceria da TV Cidade Verde. O investimento não fica só na área estrutural, o investimento também vem na área de competições. Aqui será o palco dos principais torneios nacionais e internacionais. Agora em junho, segunda etapa do circuito nacional, 300 atletas, mais comissão técnica, o Brasil estará aqui.